Nós iniciamos dois processos de Dom Tomás Vaqueiro, que foi bispo por 27 anos de São João da Boa Vista, grande apóstolo das vocações, o trabalho com os leigos, trabalhos sociais e também o padre Mateus, de Espírito Santo do Pinhal, assuncionista. Então, o postulador de Roma esteve conosco, com os vices postuladores e os processos, os cinco, estão caminhando. Com a graça de Deus, descobrir assim a santidade das nossas realidades de hoje tem sido um grande incentivo para a diocese.